Nós estamos fazendo aqui um enxerto com alicate. Eu acho que é preciso fazer com alicate, porque o entrenor é muito curto e não permite. Então nesse caso é melhor fazer com... Nós estamos numa enxertia coletiva aqui. Aqui está na fila indiana, Silvio, Aguinaldo e Vael. Eles estão fazendo uma competição. Vamos ver aqui então. Uma coisa que o pessoal pergunta, qual que você indica para usar o alicate no caso? Eu indico no caso, como nesse aqui, que aconteceu que o entrenor era muito curto, não dava nem condições de você fazer a... nem ele fazer o corte. Então a gente, como ali temos mais de dez cavalos ali e tudo. Então vamos fazer um... vamos enxertar em três e ver o resultado, qual que vai ficar melhor. Então nesse caso aqui nós estamos fazendo enxerto com anúbia. Essa aqui no caso é anúbia. Essa aqui no caso é anúbia. Tá? Então no caso eu vou fazer... nós vamos fazer um negócio mais preciso. Então nós vamos medir o... com o paquímetro, ele tem duas medidas. A fêmea, ela tem a parte mais estreita e a parte mais larga. na parte mais larga está com seis e na parte mais larga está com oito. Então vamos escolher ali um que está com seis e outra com oito para dar o encaixe perfeito. Vai dar quantidade aqui. Explica o que aconteceu aqui para dar todos esses brotos. É natural, é natural que brote dessa forma. Mas o ideal é não fazer isso e sim selecionar duas, no máximo dois cavalos para fazer a futura enxertia e não deixar dez desse jeito. E agora nós vamos fazer enxerto em dois ou três e o resto vão ser eliminados. O ideal assim seria já cortar quando tivesse começado a brotar ou... Quando começar, quando começou a brotar. Não deixar elas, elas subirem, né? Aqui em cima está uma festa, né? O pessoal fala muito do cavalo, mas por exemplo, tem cacho de uva aí, velho. O que você pode dizer desses cachos de uva aqui? Não, esse é cacho de uva de cavalo. Isso não vai para frente e nem... É muito ruim ainda. Não é nada disso. Esse aí não vai dar. Vamos lá. Aqui... A leitura deu... Olha, aqui deu oito. Então já não sei... Não, deu? Deixa eu ver. Mais fino. É, mas... Mas poderia aproveitar... Deixa eu ver esse. Esse aqui deu sete. Na parte... Sete e sete. Olha, esse aqui daria para fazer. Vou tentar aqui. Você põe a primeira, é o corte. É o corte. Cortou. Agora, aqui... Tem que... 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 Tem que observar o seguinte... Eu... Eu... Utilizei o lado mais estreito para cortar. Então tem que fazer a mesma coisa aqui. Tem que fazer... Tem que fazer... Segura... Segura daqui, tá? Não sei. O que? Ah... Não. Tem que ver. Olha, ele tem um lado interno. Você fala do alicate. Só pegar direito aqui. O lado interno. É, o ideal... Agora tem que centralizar... Perfeitamente. Aí você zera a altura do ferro, né? Puxa e puxa pra cima, viu? É. Corta e puxa pra cima. Pois é. Peraí. Só que tá... E tá pronto. Não, não ficou bom. Fazer outro. Então, de um lado... Faz aí, no caso... A parte da... Da cunha, né? Que é esse lado. O macho... Ou... Aqui, o macho e lá, a fêmea. Mostra pra mim, vai. Do outro lado, como que você faz de novo? É só inverter. É só... Não, cata um galinho aqui. Aí você me mostra como que faz. O alicate. Espera aí. Deixa eu pegar aquele que eu cortei. Aqui... Não. Onde é que é aquele? O local. Não pegou ele. Não pegou ele. Não pegou ele. Tá sentei'. É! Não pegou ele. Porque tá selecionado. Não pegou ele. Aí... Ah! que quente. E aí você só vai virar o alicate, eu só vou virar o alicate, então eu vou fazer aqui nessa outra ponta. Eu só vou virar o alicate, então eu vou fazer aqui nessa outra ponta. Aqui agora a gente vai fazer, eu vou virar o alicate, estou virando. Centralizou do mesmo jeito, né? Exato. Olha do lado, aqui, está no centro, também. Ó, perfeito. Dá para ver? Dá, é. Adianta o lado então mesmo, hein? Então... Essa gema até melhora. Oi? Essa gema aqui, essa aqui, também daqui, essa aqui. Tá bom. Como é que você está, na gilete você está ainda usando? Então, ó, então agora, então no caso agora, encaixando uma na outra. Ó, dá para ver aqui com... Vai ficar com... É feito. É feito, hein? Deixa eu pegar aqui... Assinto. Eps... É, essere que seven. É só amarrar aqui no caso, né? Aham. Deu para entender. Ok? Ir lá... Agora, então, aí, agora... O Silvia, ele está muito bonito, né? É bonito, adicionho também. Então vamos pôr esse aqui, né? Vê a cunha aqui, né? Vou cortar aqui. Caprichar agora no... Dá uma reparada. Você fez o contrário, né? Ali está macho, você tem que fazer uma fêmea. Quantos cavalos tem aí? Tem um monte. Nós não vamos usar todos. Nós só vamos usar os maiores. Agora precisa ver o seguinte. Ali eu usei a parte mais larga. Aqui você também tem que pôr na parte mais larga. Ele encaixa, ele encaixa. Então vai. Olha o dedo, hein? Tem que medir certinho. Esse botãozinho aqui estava indo para frente. Aí, está aí. Aí encaixa lá. Que às vezes ele... De lado para frente, viu? Não, para cima não. Assim, olha. Isso, olha aqui. De lado, está vendo? De lado, é. De lado, aqui, olha. É que é esse aí. Olha. 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 Agora ele... Acho que ele sentiu. Não é funda. Não é funda. É porque ele tem... É porque ele tem... É porque o cheiro está bom. Pegasse ele e amassou, né? A ponta. A ponta. A ponta. Olha. Cuidado para não botar o dedo no... Olha que bom que a chuva parou. Não conseguiu. Não põe o dedo no corte. E quando ele está cortado, porque senão ele não... Isso aqui está atrapalhando. Corta ele. Corta ele. Corta ele. Não corta não. Corta. Pode cortar só? É. É. Quero chupar uva disso aí, gente. É. Só que ele... Só que ele... Depois também... Fazendo a uva, né? Ah, vai fazer. O cavalo não cortou. Hoje está... Está sendo cheio de cavalo? Não. É um cavalo só. Ah, é? Ele deixou os galhos embaixo. Não cortou no começo. Cortou um monte. Aí é um cavalo só. É um cavalo só que está aqui. Tem dó, né? Mas ficou doido. O negócio ficou bom. Tem que dizer que... Se tivesse selecionado no começo, o negócio estava... Estava longe. Está até brutinho já. Por isso que eu não estou vendo. Mas aquele era mais ou menos? Aquele era mais. Era mais. Até que o galho não dá para ficar desse cavalo. É... É... Agora eu estou ferrado. E... Você acredita? Aí você não vai acreditar. A gente veio aqui... Filmei um dia... E... Medicaid, 로que, me sinto aqui. Ele meer tem. Resultando. 40 minutos... Por rádio, Vsemar! Legenda Adriana Zanotto